Olá, pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma aula, mais um encontro. Nós já estamos aí nas vésperas, né? Vésperas e vésperas. Professora, véspera de quê? Véspera de feriado, né? Já nem comecei a semana, já tô falando de feriado, mas, galerinha, nós já estamos aí na reta final, pessoal terceiro ano, já estamos reta final aí para o Enem, tá? Vamos, contagem regressiva, né? Já estamos de contagem regressiva e também para finalizarmos o nosso ano, né? A gente sabe que nós aqui do Canal Educação, nós estamos aí desde fevereiro com as turmas, com as aulas. Então, nós estamos aí já sentindo o cheiro do finalzinho, né? Do ano, já estamos aí praticamente com um mês aí para finalizar, um pouco mais de um mês para finalizar as nossas atividades. Então, nós estamos correndo contra o tempo, correndo contra o tempo que eu digo assim, já estamos na reta final, né? Então, galera de terceiro ano que vai para o Enem agora, né? O pessoal que tá aí para fazer a provinha do Enem, tá bem próximo. E já quero dizer a todos que é um momento bem delicado, né? É um momento de tensão, é um momento que a gente já não dorme direito. Para quem tá realmente preocupado aí com a prova do Enem, já é um momento bem... Eu não vou mentir para vocês, eu fico numa ansiedade sem fim, querendo ver a prova, querendo ver as questões. Imagina vocês que vão fazer a prova, né? Então, tem realmente aí uma... Vocês têm aí realmente um prazo bem... Tá bem perto, né? E a gente tem que focar aquilo que vai poder trazer para vocês um certo alívio, um certo conforto. Sempre o pessoal me pergunta, professora, dá tempo? Sempre dá tempo para aprender alguma coisa, né? Para aprender. Então, resta bastante tempo ainda, tá? Dá para focar ainda em algumas coisas, dá para dar uma pincelada naquilo que vocês já adquiriram. Se não tem mais nada para estudar, né? Vocês podem estar revisando aí aquilo que ficou faltando, né? Professora, mais essa aula de hoje, a gente vai falar sobre capacidades físicas. Vamos falar de velocidade e vamos trazer para vocês, certinho, vamos trazer para vocês um conteúdo, uma praticazinha, trazendo aqui alguns movimentos para melhorar aqui a velocidade, para quem faz treinos de velocidade. Para quem não faz, a gente vai trazer uma aula prática um pouco mais voltada para outras habilidades, certo? Então, o objeto do nosso conhecimento são as regularidades subjacentes e as modalidades esportivas coletivas. Então, a velocidade, como as outras capacidades físicas, são fundamentais para as práticas esportivas. A gente falou disso na aula passada. A gente vai continuar falando disso nessa aula, ok? Vamos trabalhar como o nosso objetivo é apreciar as capacidades físicas, entendendo aí a forma prática delas, né? E essas percepções dos movimentos. A gente vai trabalhar essas percepções, entendendo o que é um movimento de velocidade, o que é um movimento de força, o que é um movimento de resistência. E nós vamos fazer isso através da nossa aula prática, ok? Boa tarde, dona Érica, seja bem-vinda. A gente vai trazer aqui essa aula, ok? Espero que você faça na sua casa, viu, Érica Fernanda? Sei que você aí é adepta às práticas físicas, né? Esportista, tem muito aí conhecimento sobre línguas, mas quero saber se você tem conhecimento também sobre as práticas físicas. Bom, gente, então, para começar essa aula, e isso já teve na prova do Enem, inclusive, sobre as qualidades físicas, o que é essas qualidades físicas, o que é movimento, o que é padrão de movimento, o que é biomecânica, o que é fisiologia. Então, para que você possa ter aí uma, vamos dizer, um ampliado de conhecimento sobre educação física, a gente precisa conhecer aqui algumas regularidades, né? Então, a gente vai trazendo aqui algumas qualidades físicas para vocês. Nas aulas passadas, a gente trouxe sobre flexibilidade, nós já falamos de força, de resistência, né? Já falamos de força e de resistência, e hoje a gente vai falar de qualidades físicas. Continuar qualidades físicas, né? Gente, as crianças, em idade escolar, elas precisam de atividades muito mais do que os adultos, né? Por que elas precisam? Elas precisam desenvolver padrões de movimentos que, até então, elas não têm, certo? Então, apesar das crianças terem necessidades especiais, né? E terem características diferentes, a gente vai intensificar exercícios que trabalhem grandes grupos musculares, principalmente os troncos e os membros. Então, professora, quando a gente é criança, né? A gente está ali fresco, a gente tem ali um universo de coisas para aprender, inclusive o movimento, né? Inclusive o movimento. Então, a gente vai aprendendo, a gente vai aprendendo a caminhar, né? A gente aprende a correr, a gente aprende a saltar, a gente aprende a rolar, a gente aprende a subir, né? Trepar. A gente aprende a pular. Nós aprendemos também a nadar, certo? Apesar que dentro da barriga a gente nada, né? Para quem não sabe, dentro da barriga a gente vive meio aquático. Então, a gente tem uma adaptação ali dentro. A gente já é adaptado ao meio aquático. Então, se você colocar um bebê imediatamente após o parto dentro da água, ele sabe nadar. É um movimento reflexo. Eu vi recentemente, né? Uma criança na rede social. Gente, a rede social hoje é um negócio perigoso, né? Tem muita informação boa, mas tem muita desinformação. Uma criança pós-nascimento andando. Aí, eu ri na mesma hora, porque eu sei que ali não há criança andando. Ali é um movimento reflexo, certo? Então, existem vários movimentos que nós fazemos involuntariamente, que nós chamamos e primários, né? Ali após o nascimento, principalmente, a gente vai carregando esse movimento reflexo ali até por volta de quatro, seis meses. Que movimentos são esses? São movimentos que eles são involuntários, né? Então, a criança, ela tem o da marcha, que você vê um bebê recém-nascido, ele faz a marcha, todo o bebê recém-nascido. Se não tiver um movimento involuntário, tem algum probleminha ali naquela criança, certo? Mas todas as crianças recém-nascidas, elas fazem testes, né? Após o nascimento. Para quê? Para desenvolver algumas falhas neurológicas, alguns problemas neurológicos que aquela criança pode ter. Então, faz os testes de marcha, né? Faz o teste da sucção, que a criança precisa saber sugar. É um movimento reflexo. A criança, se você colocar o dedo na boca de qualquer recém-nascido, ele tem que sugar, né? Faz o da rotação da cabeça. A criança, se você tocar na bochechinha dela, para o lado que você tocar, ela rotaciona. Deixa eu ver qual o outro movimento reflexo que a criança faz. Ah, ele tem um movimento reflexo também da cabecinha, né? Eles fazem um movimento reflexo da cabecinha. Tem outros movimentos reflexos. Aí vocês vão me perguntar, professora, para que serve esse movimento reflexo, né? Para sobrevivência. Então, todas as crianças nascem com o movimento reflexo, todos nós nascemos com esse movimento reflexo para sobrevivência. Porém, depois de um tempo, esse movimento, ele vai se, ele vai regredindo, né? A criança, ela vai aprendendo outras habilidades motoras. Ela precisa, em uma determinada faixa etária, aprender outras habilidades motoras. Como, por exemplo, levantar a cabeça, levantar os braços, levantar as perninhas, pegar objetos, sentar, rolar. Um bebê recém-nascido, ele não rola, né, gente? Não sei se vocês sabem, mas ele não rola. Um bebê recém-nascido, se você colocar, não é certo você colocar ele numa bancada e esperar que ele não caia. Ele pode cair. Mas a criança, ela não faz o rolamento. Mas uma criança de dois meses, ela já, dois, três meses, ela já faz ali alguns movimentos de rotação, né? De rolar. Então, tem que ter bastante cuidado, né? Eu não sei se é dois meses, mas três meses, com certeza, ela já está, já é para estar rolando. Então, galera, esses movimentos que vão regredindo é exatamente para ir aparecendo outros, certo? A gente não engatinha, né? A gente não engatinha mais. A gente faz o quê? A gente anda. Então, a gente vai adquirindo padrões de movimento para depois esse padrão de movimento gerar outro movimento, ok? Então, quando a gente está com a criança em idade escolar, a educação física, ela é um instrumento valiosíssimo, valiosíssimo. Só para vocês terem ideia, na educação infantil, toda a aprendizagem da criança, ela é motora. Toda a aprendizagem da criança na educação infantil, ela é motora. E aí, que se incorre o maior erro das escolas é não valorizar essa educação motora, tá? Porque a criança aprende com a educação motora. Primeiro que ela vai aprender coordenação motora grande, coordenação motora grossa, que a gente chama de geral. A gente vai aprendendo coordenação motora específicas, coordenação motora fina. São inúmeros processos de coordenação que a criança vai desenvolver lá na educação infantil. Mas não só isso, ela vai desenvolver lateralidade, ela vai desenvolver espaço temporal, a criança vai se perceber no espaço, ela vai perceber o seu corpo, ela vai aprender diversos movimentos. Então, é através dessa vivência prática das aulas que a criança vai adquirindo inúmeros movimentos, inúmeras habilidades motoras. Então, para que eu mostre para essa criança habilidades motoras, eu não posso só chegar e falar, olha, você vai fazer assim, assim, assado. Diferente já de vocês, que estão em uma idade que já conseguem colocar o pensamento concreto, né? Aliás, pensamento abstrato. Vocês já racionalizam o que a gente está falando aqui para vocês, né? Uma criança, ela não racionaliza, ela não tem ali um trabalho de cognição abstrata, né? Ela não faz abstração. Ela tem que viver, ela tem que experimentar. Então, as aulas de educação física lá na infância, na primeira infância, ela é extremamente importante. Por quê? Porque é lá que ele vai adquirir muito movimento. É lá que ele vai aprender diversos movimentos. E aí, muita gente me pergunta assim, a professora, dentro dessa prática corporal que esses alunos aprendem na educação infantil, tem alguma coisa que pode impossibilitar esse aluno dessa aprendizagem, né? Existem, existem várias síndromes, existem vários transtornos que podem dificultar a aprendizagem desse aluno, certo? Então, o aluno, ele tem que experimentar, ele tem que vivenciar, ele tem que aprender, ele tem que aprender fazer, ele tem que fazer, né? Ele tem que reconstruir movimento. E é na educação, na educação que a criança vai aprender, na educação física que a criança vai aprender, certo? Então, escola que não tem a valorização da educação física, ela não pensa na aprendizagem motora e o erro de não pensar nessa aprendizagem motora dificulta todo o processo de aquisições das habilidades básicas, né? As habilidades motoras que a criança precisa ter. Hoje mesmo, eu estava na sala do sexto ano, é que eu dou aula para o ensino fundamental também. Durante muito tempo, eu dei aula, por um tempo eu dei aula no ensino fundamental e passei muito tempo sem fundamental. Aí, na pandemia, me chamaram para dar aula no ensino fundamental e eu estou até então, desde 2020 que eu estou no ensino fundamental. Gente, e hoje eu experimento a observação, observo muitos alunos, muitas crianças têm falhas no desenvolvimento motor, mas essas falhas não são por terem alguma deficiência, né? Por terem alguma característica especial, não. Mas por falta de experiência motora mesmo. Como, por exemplo, professora, como experiência de correr, como experiência de jogar bola, como experiência de pular, como experiência de saltar. Então, muitas crianças apresentam essas falhas, mas porque trazem lá na educação infantil essas falhas, né? Trazem muitos problemas lá na educação infantil. E eu digo uma coisa para vocês, a gente passou por pandemia, né? Meus filhos passaram por pandemia. O mais novo, ele foi extremamente prejudicado, né? Por conta, exatamente, de um ano e meio sem escola. E eu reconheço, a gente está correndo atrás, então, muitos pais estão correndo atrás desse prejuízo que foi. Não tem como eles não terem tido prejuízo, porque é muito tempo sem escola. Então, muito tempo sem aquisições de habilidades motoras. Muito tempo sem aquisições de habilidades essenciais. Então, ele vai apresentar falhas, né? Erros ali no processo dele, por conta dessa falta de treinamento. Então, como que a gente pode classificar ali as habilidades motoras? A gente pode caracterizar por locomoção. Envolve ali a mudança de local. Deslocamento corporal, certo? Estabilização e as de manipulação. Então, locomoção a gente vai ter. Envolve a mudança de local, deslocamento de local, né? Estabilização, equilíbrio. E a gente vai ter ali a manipulação, que são subdivididas em manipulação fina e as amplas. Ok? Então, dentro das habilidades corporais, habilidades motoras, que envolvem deslocamento, locomoção, o que a gente pode colocar aqui como habilidades motoras? Vou deixar aí dois minutinhos para vocês me responderem. Aí, ó, Érica. Quem está assistindo a aula aí, galera. Ah, Júnior, deixa eu só dar uma olhadinha no pessoal que está no IPTV para mim, por favor. Locomoção. A gente vai ter estabilização e a gente vai ter manipulação, tá? Só quero ver só o pessoal do IPTV. Galera de Campinas, deixa eu só ver os polos, por favor. Os polos, Júnior. Campinas, Curral Novo, Geromenha e Uruçuí. Ó, galera, então, o que eu quero? Quero que vocês digam aqui para mim quais são movimentos que têm locomoção, estabilização e manipulação. Vou dar dois minutinhos aí para vocês me responderem. Vamos lá. Tchau. 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 a locomoção, a gente tem que correr, a gente tem correr, tem que caminhar, tem que correr de lado, correr de frente, correr de costas. Então, tem vários movimentos que a gente pode usar como locomoção. Estabilização e equilíbrio. A gente vai ter aí diversos movimentos que a gente vai trabalhar equilíbrio. Primeiro, a gente pode trabalhar esse equilíbrio de forma dinâmica, como um equilíbrio mais sinestésico. Dependendo do tipo de exercício, a gente vai estar ali manipulando bastante equilíbrio. Manipulação, a gente tem várias também. Costurar, escrita, crochê, isso as finas. Escrever, escrever é um tipo, digitar é um tipo de manipulação. E amplas, a gente vai ter desde chutar, jogar, jogar futebol, chutar, usar raquete, por exemplo, receber, rebater. Tudo isso são formas de manipulação de forma ampla. Galera, então, dentro desse movimento, a gente vai tendo ali necessidade de utilizar, para o desempenho das habilidades motoras, diversas habilidades, né? A gente vai precisar de vários componentes. Então, para eu chutar, para eu conseguir chutar, eu preciso muito de vários, de vários componentes. lembra que, para ter energia, para ter luz aqui, eu falei desse exemplo, que para ter luz, eu preciso de vários componentes, né? Eu preciso de quê? Eu preciso de cabo, eu preciso de fio, eu preciso de tomada, eu preciso da lâmpada, eu preciso do refletor, eu preciso do negócio que coloca a lâmpada, né? Então, tudo isso são aparelhos, componentes que fazem parte aqui da iluminação. Se eu disser assim, ah, eu preciso só de uma lâmpada para iluminar, eu estou mentindo. Eu não preciso só de uma lâmpada, eu preciso da lâmpada, eu preciso do fio, eu preciso do eletroduto que passa o fio, eu preciso da caixa de energia, eu preciso do interruptor, eu preciso da tomada, eu preciso de muita coisa. Então, para eu realizar um chute, para eu realizar um chute, eu preciso de quê? O que eu vou precisar para realizar um chute? Então, para eu realizar um chute, minha gente, o que eu preciso? Alguém pode me dizer? Para eu realizar um chute, um chute, né? Quais quais capacidades físicas eu vou precisar? Quais capacidades físicas eu vou precisar? Alguém pode me falar? Um minutinho, Júnior. Eu vou fazer um chute, E assim a manifestação eu vou fazer um chute. Então, sofro, eu vou fazer um chute, eu vou fazer um chute, eu vou fazer um chute. Você pode me perguntar, mas a máquina, não vou passar o chute, fare um chute, é um chute. realmente, é muito chute. Bora lá, galera. Então, galera, para chutar, eu preciso de força, eu preciso de agilidade, eu preciso de coordenação, coordenação motora ampla, eu preciso de locomoção, eu preciso de manipulação, mas dentro dessa locomoção, dentro dessa manipulação, eu vou precisar de coordenação motora, eu vou precisar de força, eu vou precisar de flexibilidade, eu vou precisar de resistência também. Então, não é só um componente que vai ser utilizado no chute. Aí você vai me perguntar, professora, quer dizer então que eu posso utilizar vários componentes para várias coisas? Posso? Eu posso utilizar o tijolo para várias coisas? Posso utilizar o tijolo para fazer várias coisas? Como eu posso utilizar o cimento para várias coisas? Como eu posso utilizar o fio? Para usar em várias coisas, não só para iluminar aqui essa sala, mas para iluminar todo o prédio, trazer uma fiação para dentro desse prédio, ele vai gerar várias coisas. Então, esse tipo de habilidade que a gente, aliás, esse tipo de capacidade, componente físico que a gente vai adquirindo, a gente vai reproduzindo isso não só para um esporte, a gente vai reproduzindo ali para várias outras coisas que a gente vai utilizar, certo? Então, por exemplo, quando a gente adquire força muscular, não é só para o chute, a galera lá do futebol utiliza força para várias coisas, certo? Então, olha só aqui o tanto de combinações das capacidades físicas que a gente pode ter a força, a velocidade, a resistência, a flexibilidade, a coordenação, são as principais, mas nós temos velocidade, nós temos, desculpa, nós temos potência, nós temos equilíbrio, nós temos ritmo, nós temos percepção espaço-temporal, essa percepção, gente, ela é super importante, principalmente em relação a esporte de contato, ok? A própria consciência corporal, tudo isso são componentes da nossa capacidade física, ok? São componentes físicos. Então, quando a gente trabalha isso, a gente tende a trabalhar aqui dentro dos esportes. Galera, eu falei na aula passada que quando a gente vai prescrever um treinamento para um atleta, a gente tem várias fases, que a gente chama fase básica. Essa fase básica, a gente constrói o grosso da casa, que são isso aqui, que a gente vai adquirir na fase básica. Na fase básica, a gente não trabalha, raramente a gente vai trabalhar ali, pegar em bola, ou lutar, a gente vai adquirir essas capacidades físicas. Na fase específica, o fase da competição, fase da competição, a gente vai trabalhar fundamentos técnicos, fundamentos táticos, é a fundamentação tática, a fundamentação técnica, melhorar a parte técnica, a parte específica de cada esporte. Então, galera, na fase básica, nós vamos trabalhar as aquisições desses componentes. Então, quando você vai construir uma casa, você constrói pelo piso, a gente vai construir já colocando a parte externa da casa, não. A gente vai construir o grosso da casa, que são os componentes mais importantes, que é o baldrame, que é as paredes, que são as paredes, que são as paredes, que é o baldrame, que é a parte de baixo, a fundação da casa, você vai fazer a fundação da casa, ali você vai levantar as paredes em cima daquela fundação. Então, a partir disso, é que você vai construindo as coisas mais específicas, que é, não é mais ali as paredes, o que é, o grosso, toda casa tem parede, mas uma parede pintada, uma parede, se a parede está rebuscada, se a parede está com textura, se a parede tem um acabamento mais fino, tudo isso é a fase específica. Então, isso é muito específico. Então, cada casa tem ali uma característica bem específica. Por exemplo, tem casa, tem mulheres que gostam de casa na cor beige, tem pessoas que gostam de uma cor cinza, tem gente que gosta toda branca, e aí, cada casa vai tendo ali sua característica específica. É a mesma coisa com o esporte. Então, cada esporte vai ter algo bem específico que vai ser trabalhado. Ok? Então, na fase de competição, a gente vai trabalhar técnica e tática. Mas, na fase básica, não. Na fase básica, a gente vai adquirir essas capacidades físicas. E essas capacidades físicas, gente, a gente vai levar em consideração o tipo de esporte que essa pessoa pratica. Por exemplo, para eu trabalhar futebol, o que eu devo trabalhar? o que eu devo trabalhar no futebol? Velocidade, impulsão, precisão, coordenação, resistência, flexibilidade. Dependendo de qual a posição do jogador, eu preciso ter mais força. Dependendo de qual é a localização, eu vou precisar de mais agilidade, mais velocidade. Meio de campo, precisa de mais o quê? Atacante, precisa de mais o quê? Zagueiro, precisa de mais o quê? Então, galera, cada área do futebol, eu preciso de componentes diferentes. Então, o zagueiro, ele não tem o mesmo treino do atacante. Ele vai adquirir outras, principalmente os zagueiros, eles são mais pesados, eles precisam imprimir força. Já o atacante, ele precisa ter velocidade e agilidade. O meio de campo vai ter mais resistência, ele vai estar mais com a bola o tempo todo, ele vai dar mais movimentação dessa bola, então, ele precisa ter mais resistência. Então, galera, cada área vai trabalhando aí com a sua especificidade. Ok? Então, é isso. E aí, gente, a gente vai falar um pouquinho de velocidade, né? A gente, a velocidade é uma qualidade física muito importante, é ela que possibilita aí a gente mudar a posição do nosso corpo. A gente vai trazer uma reação, a velocidade e reação é onde eu observo o estímulo e tenho uma resposta correspondente a esse estímulo. E o movimento é a velocidade, o movimento é aquela que vai expressar ali mais velocidade na execução. Então, para cada esporte, a gente tem velocidade de reação e velocidade de movimento. Então, no futebol, a gente tem de reação e de movimento, mas, por exemplo, no... na corrida de 100 metros, a velocidade de reação deles precisa ser extremamente rápida, precisa ser maior e a velocidade de movimento também. Então, determinados esportes vão apresentar maior predominância de um do que do outro. Certo? Eu lembro, gente, que quando eu... quando eu paguei atletismo na faculdade, eu me achava, assim, extremamente lerda. Lerda na saída, porque é uma velocidade de reação que a gente precisa ter. Do tempo que você escuta o disparo e o tempo de reação, eles treinam isso, a saída. Os atletas, os atletas de nado, atleta de corrida, principalmente as corridas de velocidade, né? Então, me perguntam assim, professora, existe corrida de não velocidade? Existe. As corridas de resistência. Mas, no caso, a corrida de 100 metros é uma corrida de velocidade, para saber que é o mais rápido, né? Então, a corrida de velocidade, as corridas de velocidade que tem a saída baixa, que a gente chama de saída baixa, o atleta, ele precisa ter um tempo ali muito rápido de raciocínio e de ação, tá? Uma resposta e uma ação. Na realidade, um estímulo e uma resposta. Então, eu tinha muita dificuldade nesse tempo de reação. Agora, óbvio, não era atleta, né? Então, eu era compreensível demais, como é compreensível para todos. Então, gente, diante disso, a gente vai ter agora um momento de prática, tá certo? A gente vai só organizar aqui a nossa bancada aqui para a gente fazer a nossa prática de hoje. Então, o que eu vou trabalhar nessa prática? A gente vai trabalhar aqui resistência, trazer um pouco de velocidade, entender as dinâmicas do movimento, tá? Então, quando eu melhoro a minha técnica do movimento, eu executo com mais velocidade. Isso a gente vai aprendendo também na prática, ok? Vamos dar dois minutinhos aqui, Júnior, para a gente organizar e na volta a gente já volta com a aula prática. Galera, preparem aí a sala de vocês para fazer a aula prática, tá certo? A gente vai voltar já, já. Tchau. 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 E aí, minha gente, bora aqui, bora nós. Nós estamos aqui prontos para a nossa aula prática, tá? Então, a gente vai começar primeiro, a gente vai trabalhar mobilidade, tá? Todo esporte requer que você tenha mobilidade. Melhorar a mobilidade significa trazer mobilidade para as articulações. Eu estava aqui agora fazendo uns movimentos para trazer mobilidade porque eu estou realmente precisada também, né? Então, galera, quando a gente faz os movimentos de mobilidade, a gente quer o quê com mobilidade? Melhorar a nossa flexibilidade. Então, quanto mais mobilidade eu tenho, mais fácil vai ser o movimento. então, como é que eu vou falar de mobilidade se eu estou com a coluna travada? Como que eu vou fazer isso? Então, eu preciso trazer mobilidade para essas costas, certo? Então, o que a gente começa fazendo? A gente solta o corpo, né? A gente pode soltar o corpo, começar a soltar o corpo, tá? Isso é muito bom porque a gente deixa a musculatura relaxada. Agora, não é hora de relaxar, viu? A gente está só soltando a musculatura e trazendo mobilidade aqui para essa coluna, ok? A gente pode fazer a mesma coisa com a perna. Já viram os jogadores fazendo isso, né? Girando o quadril. Eu estou com o quadril aqui meio entrevado também, né? Estou dizendo aqui que eu estou ficando velha. Eita, minha gente! Isso também traz mobilidade, certo? Quando você gira o quadril, gente, aqui nesse quadril, ele tem um osso que permite fazer esse movimento, ok? Então, você pode girar o quadril, tá? Gira o quadril, gira o quadril, abriu a perna e a gente vai tentar alcançar a ponta do pé. Para muitos vai ser difícil, mas a gente consegue, né? Segura a pontinha do pé, consegue de boa segurar a ponta do pé. Não conseguiu, vai até onde consegue, ok? Professora, o alongamento, ele é importante muito, tá? Muito, porque é uma preparação do teu corpo para o exercício. Professora, eu posso começar a fazer o meu treino sem alongar? Você pode. O ideal é que você traga um aquecimento para esse corpo, para essa articulação. Então, a gente pode fazer, sim, sem alongar, mas você tem que fazer algo que aqueça aquele músculo, ok? Eu coloquei uma perna em cima da outra, troquei, estou descendo, fazendo alongamento da minha parte posterior da coxa também, certo? Então, galera, muitas pessoas me perguntam, professora, eu posso trocar o aquecimento pelo alongamento? Pode. Aí, galera, deixa um lado esticado, tá? e traz o alongamento aqui para a parte interna da tua coxa. Posso trocar o alongamento pelo aquecimento? Pode. Posso trocar o aquecimento pelo alongamento? Também pode. Agora, eu prefiro, gente, eu prefiro mil vezes aquecer a musculatura, né? Eu aqueço a musculatura, trago o aquecimento para essa musculatura para dizer para ela que eu estou acordando, né? Está acordada. Vou fazer um exercício. Como é um aquecimento, professora? Faço exercício que eu iria fazer, né? Normal, só que eu vou fazer um exercício mais leve, sem carga. Por exemplo, a gente pode utilizar um agachamento. Hoje, eu fiz agachamento com 100 quilos. Então, para eu fazer agachamento de 100 quilos, eu fui no 10, fui sem carga, depois no 10, depois no 25, depois 50, depois 30, depois 60, né? E depois cheguei a 90 e aí, por último, 100 quilos. Mas, para isso, eu fiz todo o aquecimento da musculatura. Eu vou chegar e vou fazer com 100 quilos? Não, não dá, tá? Não dá. Então, você realmente precisa aquecer a musculatura para que aquele trabalho tenha mais eficiência, ok? Agora, galera, agora vamos fazer com o braço, tá? deixa o braço descer para alongar toda a parte da costela, tá? Sente a costela alongando. Sentiu a costela alongando, trocou, a gente vai para o outro lado. Musculatura alongando, costela alongando, a gente vai percebendo que a musculatura está alongando, ok? traz mobilidade, braço, gente, ó, agora sim, ó, braço, mobilidade. Existem umas técnicas que a gente usa um bastão, que a gente passa o bastão por trás e pela frente, tá? Quando eu vi a primeira vez a galera fazendo isso, eu digo, meu Deus, o meu braço não vai, mas vai, gente, as pessoas dizem assim, ah, o meu braço não consegue fazer isso, o bastão, ele sobe e desce. Imagina fazer os dois, né? Faz isso com o bastão e isso realmente é bem doloroso, né? Mas tenta fazer isso, deixa o braço ir para trás e para frente, tenta não girar muito o teu tronco, tá? Tenta fazer isso para trazer mobilidade para onde? Para o teu ombro. A articulação super importante, uma articulação que faz diversos movimentos. A articulação do ombro, a gente faz movimento de flexão, extensão e a circundução, que é esse movimento de giro, tá? Então, quando a gente não está fazendo isso legal, tem algum problema aí nessa articulação, certinho? Então, galera, soltou o braço, a gente vai só alongar a musculatura, coloca o braço para trás, eu vou colocar os dois, tá? Coloca os dois para trás, você vai, sentir, tá? O cotovelo para cima e para trás. E aí, galera, a gente vai começar a nossa série, tá? Então, ó, a gente vai trocar de perna rapidão, agora, Júnior, tem que focar na perna, tá? Galera, a gente vai fazer um movimento de agilidade. Primeiro, a gente vai trabalhar o movimento de agilidade. Quanto mais rápido você fizer, eu quero ver a galera tentando fazer mais rápido, ó, um, dois, três, puxa a perna, um, dois, três e puxa a perna, um, dois, três e puxa a perna e vou tentar fazer isso mais rápido, tá? Quantas vezes eu vou fazer isso? Vou fazer 20 vezes, ok? Então, a gente vai contar um, dois, três, vou trazer o Júnior pra cá, quatro, cinco, vem Júnior, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, e agora, vinte, ok? Vamos ver se vocês vão conseguir fazer, será? Galera, treino de agilidade, a gente pode fazer diversos treinos de agilidade, certo? Então, Júnior, tu tem alguma fita aí? Fita de chão? Me ajuda. Pronto, então, ó, você pode colocar o caderno também, né? O caderno não, mais uma folha de papel, tá? A folha de papel também serve. Aí, você vai fazer um treino de coordenação, tá? Isso, a gente faz no STEP, né? Que é um, um aparelho que a gente faz na academia, que trabalha coordenação, ok? Então, você vai limitar esse espaço. Não quer aparecer não, é bonito. O bonito não quer aparecer não, gente, só porque ele é bonito. Ó, gente, eu vou colocar aqui o cabo só para vocês verem o local que eu vou usar. Vocês vão simular entrar e sair desse espaço, ok? Vocês vão dizer assim, ó, professora, isso é besta? Tá, vamos ver se é besta, tá? Então, você entra direita e esquerda, direita e esquerda, ok? Acho que a gente vai fazer isso mais rápido que puder, ó. Direita e esquerda, 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 a gente faz isso no STEP, gente, que é uma plataforma mais alta, tá? Então, eu quero que vocês façam isso. Galera, se eu disser para vocês que milhares de pessoas não conseguem fazer isso, vocês não vão acreditar. Por quê? Porque isso requer coordenação. E isso, gente, é super difícil. Se eu pedir para você fazer isso, vai ficar mais difícil ainda. Você vai me perguntar, professora, por que eu preciso fazer isso? Você está melhorando a sua coordenação, a sua variabilidade de movimento e está fazendo um exercício com mais, vamos dizer, com mais padrão de movimento, né? você vai ter mais movimento aí na sua galeria, né? Então, a gente vai, ó, a gente vai contar dez assim, tá? Dez movimentos, dois, três, a gente chama isso no STEP de passo básico, quatro, né? Cinco, professora, só uma perna, seis, a gente vai mudar de perna, sete, oito, nove, e mais uma, dez, a gente vai para o lado, aí toca um, aí toca quatro, quatro, três, quatro, mais uma, e aí a gente vai entrar no básico esquerda, aliás, básico direita para vocês, né? Dois, a gente está agora com a perna contrária, três, quatro, cinco, agora com a esquerda, seis, Rosário, da próxima é tu, sete, oito é Rosário, né? Nove, é tu, Rosário, dez, que vem, aí ó, lateral, uma, duas, a gente vai fazer ó, três, quatro, cinco, quero só ver o pessoal fazendo aí, seis, sete, e volta para o básico, básico, um, dois, ó galera, preste atenção, eu fiz aqui uma sequência de movimentos que requer coordenação que a gente chama viso pedal, vocês vão olhar e vão tentar fazer, tá? Então, professora, é difícil? Se eu disser para vocês que é fácil, eu estou mentindo, se você nunca tiver feito isso, vocês vão ter uma certa dificuldade, eu vou confessar uma coisa para vocês, as minhas aulas de step, era uma das aulas mais difíceis que eu tive que aprender, eu tive bastante dificuldade para fazer aula de step, mas depois eu fiz um treinamento internacional, já tinha feito vários cursos, é uma aula super difícil, não é fácil, e é uma aula que requer muita coordenação, mas a coordenação, gente, ela é uma característica adquirida, como a gente viu ali, a gente adquire essa coordenação, tá? Então, o que eu preciso para aprender a fazer o básico? O movimento básico, ele é difícil, você tem que decorar como é que você vai fazer, né? Então, é assim, se você entra com a direita, no caso aqui, vocês estão vendo a direita, né? Vamos lá, direita, esquerda, direita, esquerda, isso no chão está tranquilo, mas se você fizer em uma plataforma alta, vocês vão ver quanto é que é difícil, tá? Então, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, e não muda a perna, tem gente que quer fazer assim, e mudar, tá? Não muda, faz direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Depois de um tempo, a gente vai ter mecanismo aí para mudar esse padrão de movimento. Aí a gente vai esquerda, direita, 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 esquerda, direita. Aí a gente faz o TEP para fazer os movimentos, Agora, se eu pedir para vocês um giro, o negócio vai ficar mais difícil, né? Eu não vou pedir para vocês um giro, eu quero que vocês façam só o básico, tá? Só o básico. Então, galera, a gente vai fazer assim, básico, eu vou fazer direita, vou fazer direita quatro vezes. Vou fazer o step cinco para poder mudar a perna, ok? Então, direita quatro vezes. Uma, duas, três, quatro, e aí eu vou para o step. Um, dois, são cinco. Três, quatro, cinco, e vou entrar com a esquerda. Uma, duas, três, quatro, e vou para o step. Um, dois, três, quatro, mais uma, e vou entrar com a perna direita no meio. Uma, duas, três, quatro, e vou para o step. Um, dois, três, quatro, e vou, mais uma, e vou entrar com a esquerda para finalizar. Uma, duas, três, quatro, e só tap agora no meio. A professora colocou um outro elemento, que depois vocês vão treinar em casa também. Só tap no meio, do mesmo jeito que vocês estavam fazendo para a lateral, só que agora na frente, tá? Só um tap na frente, toca e vai atrás. Lembra do que a gente fez aqui, né? É a mesma coisa. Só que agora a gente vai fazer ele com um pouco mais de calma. Um tap, outro tap, e vai trocando. Gente, esse treino aqui, ele é um treino de resistência, tá? A gente não está fazendo nada aqui, a gente está fazendo só movimento básico. Uma das aulas mais cansativas que eu dava era essa, porque aqui tem um padrão de resistência muscular com resistência aeróbica, e o nível calórico é super alto, tá? Não tem como a gente evoluir em alguns movimentos aqui, porque a gente pode programar isso para uma outra aula, ok? Então, galera, repetindo aqui tudo que a gente fez. Olha só a nossa sequência. Básico, direita, quatro, sobe, sobe, desce, desce. Então, direita, esquerda, direita, esquerda. Aí a gente faz isso quatro vezes, aí faz step. Um, dois, aí sobe, ó. Direita, esquerda, esquerda, direita, esquerda, direita, direita, esquerda, ok? Ficou difícil? Aí a gente vai para um outro movimento, que a gente faz esse tap cinco vezes. Depois a gente muda a perna, vai esquerda, 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 direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Depois step cinco vezes, ok? E para finalizar, a gente faz step na frente para acrescentar movimento. Step um. Step dois, é só trocar de perna. Step três. Step quatro. Step cinco. Step seis. Até dez. Sete. Oito. Nove. E aí você pode acrescentar mais movimento e voltar lá para o começo, tá certo? Então, galera, a gente vai finalizar. Eu vou só, a gente vai só alongar, tá? Alongar a musculatura. Trazer o relaxamento de novo para essa musculatura, ok? Vocês podem fazer isso em casa, vocês podem fazer uma marcação, um quadrado. Na realidade, é um retângulo. O step é no formato de um retângulo, você pode utilizar um retângulo. E fazer esse treino em casa. Existem vários movimentos que vocês podem acrescentar. Eu era criança, eu brincava no meio fio, né? A gente brincava, né? Tinha aquele que a gente brincava assim, no meio fio. Esse movimento, ele é um movimento que a gente utiliza também no step de agilidade. Existem várias possibilidades desse movimento que traz diversas possibilidades de agilidade. Ok? Então, galera, a gente vai alongar para finalizar, só para não deixar a musculatura cansada. Não deu tempo vocês ficarem cansados, mas vocês podem treinar isso em casa. Professor, isso vai melhorar o quê? Agilidade. Agilidade para quê? Para tu dançar, para tu correr, para tu caminhar, para tu pedalar. Para tu fazer um monte de coisa em casa, né? Isso tudo é super importante. Eu ouvi hoje, galera, ó, desceu para alongar a coluna, alongar o posterior de coxa. Eu olhei para um aluno hoje na minha sala, no presencial, e falei assim, Eita, tu está com preguiça, né? E ele falou assim, professora, eu não tenho preguiça. Aí eu achei bem estranho, porque geralmente adolescente tem muita preguiça, né? E aí ele falou, não tenho preguiça, professor, não me dou o direito de ter preguiça. Eu falei fantástico, eu falei, meu filho, Deus te conserve assim, viu? Porque tu não tem preguiça, não. Ele disse, não, professora, quando ela bate, eu digo, eu não quero ter preguiça. Então, galera, o pouco de exercício que a gente faz, ele é válido, né? O melhor treino é aquele que a gente faz. O pior treino é aquele que a gente não faz. Então, quem não faz nada, pode começar hoje, tá? Começa hoje que vale. Vale a caminhada? Vale. Vale uma corridinha? Vale. Vale o stepzinho lá na sala? Vale. Vale tudo. Ok, galera? Deixa eu alongar o braço, puxa no peito, braço esquerdo, puxa pro peito. O que não vale? Ficar em casa, sedentarismo, sentado, assistindo TV. Todo mundo gosta de assistir TV. Eu adoro, sou louca por filme. Mas tem que ter o exercício físico, tá? O exercício físico, ele é a única ferramenta que vai produzir saúde em você. A forma que você faz o exercício, a forma que você conduz o seu exercício, ele é essencial pra tua vida inteira. Ok? Aqui atrás, a mesma coisa, ó. Pegou a mãozinha, colocou lá atrás. Puxou o cotovelo. Trocou. Coloca as duas mãos pra trás. Galera, pra finalizar, a gente vai alongar só a panturrilha, pra finalizar, tá? Coloca a panturrilha pra cima, a pontinha do pé pra cima. Coloca a pontinha do pé pra cima, tá? Alongar a panturrilha. Se puder, puxa a pontinha do pé. Trocou a mesma coisa para o outro lado. E por último, a gente vai de pescoço. Só pra alongar o pescoço. Lembrando que o pescoço é uma musculatura que tá bem cansada. E todo mundo que tá de Enem, todo mundo cansado, né? De estudar, musculatura que fica super tensa. Aí você pode alongar de vez em quando o pescoço, tá? Promover relaxamento da musculatura é super ideal. Pra que você não fique a musculatura tensa e cause mais contusão, né? Que na realidade você vai ficar mais contundido, cheio de nódulos. Trocou. Colocou agora a mãozinha, entrelaça a mão. E coloca a cabeça para baixo, tocando no peito. A mesmíssima coisa para a riba. Bem, galera, a gente vai finalizando a nossa aula por aqui. Muito feliz aí com vocês. Deixa eu só dar uma olhadinha no chat, Júnior, para ver se tem algum comentário, alguma dica aqui dos nossos alunos, o do IPTV. Ah, muito bem. Galera de Campinas, aí falou de locomoção, estabilidade. Perfeito. Galera de Campinas, eu acredito que vocês estavam aí na aula prática também, né? Espero. Beijo, galera. Até a próxima aula. Tchau, tchau.